Acesse o site www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Acesse o site www.mesmerism.info Peraí! 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 Na mão aqui, ó! Quando estiver assim, todo mundo assim! Peraí, peraí! Soltam-se para uma roleta! Peraí! Ô Gregão Jardim, sejam, eu vou pular roleta! Peraí! Ah, ô! A mais do... aí fala aí vai tem que falar Hoje é aula de hoje, vamos pular o rolê Temos aula, temos aula Temos aula, vamos pular o rolê Primeiro o que você faz? Coloca o pé direito do lado da cadeira Faça o pé esquerdo por cima da rolê Dá um tchauzinho pro cobrador Eu quero ser preso hoje! Faz isso não cara, tu não vai cair na parede Tchau, tchau!